No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo tapete para a porta. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Eu vou usar tecido jeans para base e para decorar tecido de malha PV. Se você não tiver malha PV, pode ser retalhos de algodão. Eu cortei o jeans com 36 cm de altura por 70 cm de largura. Vou dobrar ao meio e com a ajuda de um giz vou marcar arredondando a parte de cima. Corto na marcação. Está pronto o formato da base do tapete para a porta. Esse retalho que eu estou usando é um retalho de malha fria, mas pode ser qualquer retalho que você tiver disponível. Eu cortei ele 16 cm por 10 cm. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Dobro e dobro novamente. Com a ajuda da tesoura, eu arredondo os cantos. Vou cortar todos os retalhos assim para poder fazer as pétalas do nosso tapete. Depois de cortar todos, eu vou dobrar ao meio e vou fazendo preguinhas. E passo um pé de máquina na base. Faço isso em todas as pétalas. Esse é o modelo que a gente vai usar nesse tapete. Antes de começar a pregar as pétalas na base, eu dobro aproximadamente 1 cm e costuro a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido jeans para não desfiar conforme a gente vai usando e lavando. Apenas uma dobra é o suficiente. Se você achar que é necessário fazer duas dobras, pode fazer, mas uma apenas é o suficiente para não desmanchar. Eu tenho tapetes já com mais de 5 anos e eu fiz apenas uma dobra. Para fazer a lateral do tecido, eu cortei 10 cm de largura. E como o meu tecido não é muito grande, eu fiz algumas emendas. Quanto mais franzido você fizer, maior é a tira que você tem que cortar. Eu dobro ele ao meio e faço uma costura. Desviro e está pronto o acabamento do canto do tapete. Vou fazer preguinhas na hora que estiver costurando no tecido jeans. Costuro essa tira na parte redonda da base. Coloca bem rente. Sempre fazer o retrocesso para não desmanchar depois de pronto, conforme a gente vai lavando. E vou fazendo preguinhas e costurando. Sempre tomar cuidado também para pegar as duas partes do tecido, tanto a de cima quanto a de baixo. Quando chegar no final. Eu corto o excesso de tecido, viro o canto, costuro e desviro para poder ficar o acabamento igual o do começo do tapete. Deixei várias pétalas prontas e agora vou começar a pregar. Eu pego uma, vejo a altura que eu quero que fica, faço a marcação e vou marcando a mesma distância em toda a parte redonda. Se você quiser, pode marcar com régua. Coloco a primeira pétala, sempre lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final, para não desmanchar o trabalho depois de pronto. E vou colocando uma pétala sobre a outra. Se você coloca do lado, conforme você vai usando o tapete e lavando, ela vai ficando espaçada e não fica bonito o tapete. Então, sempre é bom colocar uma sobre a outra. Quando acabar a primeira fileira de pétalas, eu venho fazendo a marcação para poder fazer a segunda fileira. Vou fazer esse processo até o máximo que eu conseguir chegar do centro do tapete. Depois que eu colocar o máximo de pétalas que eu consigo, eu corto uma tira com 4 cm de largura, dobro ao meio e costuro para poder fazer o acabamento do canto. Quanto mais franzido você cortar, maior a tira. Quanto menos franzido, menor a tira. Dobro. E na hora que eu estiver costurando, eu tenho que tomar bastante cuidado para pegar as duas partes do tecido. Tanto a de cima, quanto a de baixo. É esse movimento que eu vou fazer no tapete. Quando chegar no canto, eu deixo a agulha abaixada, viro a peça e continuo pregando. Quando estiver acabando a tira, eu tiro, costuro o cantinho, desviro e prego na peça. Eu gosto sempre de deixar para fazer esse acabamento no final, porque às vezes pode ser que falte retalhos e dá para eu emendar e continuar fazendo o miolo. E se sobra, é mais fácil de você cortar e tirar fora. Então, sempre o acabamento eu deixo para o final. E ficou assim o nosso tapete para a porta. Olha só que charme! Espero muito que tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!